Fez um zum zum Muito original com os originais Um filho da raça Orgulho negro na TV Essa é pra você Que quebrou barreiras Que abriu caminho Deu mais liberdade pro povo sorrir e cantar A saudade bate Quando ligo a TV E não vejo você Se coloque na vidrola o seu play O sonso e o gato do seu reculeco Já quero um chiclete de hortenã E já quero um chiclete de hortenã Me lembro do brim-brim E dos trapalhões Você deixou muitas histórias Fez um zum 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 Aí buzu, onde você estiver nos seus sorrisos brancos E como você sabe, nada mudou por aqui De nada O que é aqui? Não, senhora Aqui não, só tem que procurar maternidades aí Passar por acaso já viu a ambulância preta? Então não vem olhar pra minha cara não, dá pra procurar as vaturas Peraí, o senhor não entendeu, eu tô querendo saber se é aqui que para o 911 É, não é não, é É, só segue um pouquinho pra frente, aí é na outra fila lá Aqui o 911 não passa aqui não E o 314 também faz o mesmo caminho? Eu não sei nada, mas o 314 também não passa aqui não No outro ponte lá É mais pra frente Bom, ele pode não passar Mas que ele faz o mesmo caminho que o outro, ele faz, né? É, 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 é aí Vai o mesmo caminho do outro lá Esse pirulito aí tem o mesmo lance, né? Vai lá O senhor também vai pra lá? Vai lá pra onde? Vai lá pra onde? Pra lá Pra lá onde passa o 911 O 314, o 314, o 515, o 624 Ó, dona, se o 314 e o 911, o 324, o Cassito do Forens lá Passasse aqui, eu não tava aqui nesse ponte Eu automaticamente, eu tava esperando a condução lá no outro ponte lá, dona Como eu não vou esperar aqui? Se a condução não passa aqui Passa lá no outro ponte Porque se, se passasse aqui, eu não tava aqui Eu tava lá no ônibus Então eu não vou pra lá onde vai Deixa eu ler meu jornal Pelo amor de Deus Lê o jornal, o jornal Eu tô lendo aqui Tá lá? O Grombs É política? É Nacional ou internacional? É caipira É caipira É por isso que Não é caipirinha de merda Não É caipira mesmo É caipira É caipira Tá bom? Tá bom? Ah, eu não sei Eu ainda não li Deixa eu ver Dá isso Táxi Táxi Olha, dona Passa uma passe bem Que nossa Passa aí Dê uma boa luz pra senhores E que essa menina Quando nascer Ela seja muito feliz Seja saúde Seja puto cu Seja gordo Seja assim Por isso Por que que o senhor acha que vai ser menina, hein? Eu acho não, dona Eu tenho certeza Porque se fosse homem Eu duvido que ele gostasse Ficar nove meses com a senhora Bez um, zuzum, 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 zuzum Botam palmas pro, moçul Bez um, zuzum, zuzum Bez um, zuzum, 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 zuzum Aí, Muzul, onde você estiver com seus sorrisos brancos, essa é pra morrer Vem, Muzul, 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 Muzul Oculto da raça, você é Muzul, seus jantelos, o Moçoeiro Marte Lunterking, Tim Maia, Wilson Simonal, Luiz Pelodia Vem, Muzul, 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 Muzul Vem, Muzul, 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 Muzul Vem, Muzul, 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 Muzul Essa é pra você Vem, Muzul, Muzul, Muzul Vem, Muzul, 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 Muzul Vem, Muzul, 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 Muzul Vem, Muzul, 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 Muzul Obrigado.